Música Salam Aleiko, firmeza? Cara, quem ainda não conhece o canal, seja bem-vindo E eu tenho uma novidade pra trazer pra ti Lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de uma mesa digitalizadora, mano, muito foda É uma One by Wacom, é uma das melhores mesas que tem de desenho, tá ligado? Então, vai lá pro meu Instagram, te inscreve Que tu vai tá concorrendo a essa mesa muito foda, mano Pra tu se inscrever no sorteio, eu só peço que tu se inscreva no canal Dá o like no vídeo e, mano, corre lá pro Instagram Que lá tu vai achar a publicação que tem as regras do sorteio pra tu poder participar Então, ativa o sininho, fica ligado em tudo que vai rolar no canal Referente a vídeo, a dica de design, a publicação da comunidade ali E é nóis, mano Então, te prepara que agora a gente vai fazer um unboxing aí Vão ver um pouco mais sobre essa mesa muito foda que é da Wacom E vamos lá Então, rapaziada Essa aqui é a One by Wacom Que tá sendo realizado o sorteio Como vocês podem ver, ela já tá na caixinha, né? A caixinha dela é muito bonita, por sinal Ela é uma One by Wacom CTL472 Que é esse modelinho aqui Ela tem mais ou menos um palmo Como vocês podem ver, é um palmo aqui Tá ligado? Vamos tirá-la da caixinha agora A gente vai ver os itens um por um Então, a caixinha de deslizar aqui A gente puxa ela, né? Tudo bem arrumadinho Aqui... Opa, virei do lado avesso, pai Aqui tem o desenhinho dela, né? E geralmente as caixas, quando tu abre Elas já te mostram mais ou menos como é o processo de instalação Então aqui, ela mostra, né? A gente conecta a mesa E aqui a gente faz o download, ó Wacom.com Barra start Barra one Eu só não vou conseguir focar Porque eu não manjo muito de mexer aqui nessa minha câmera Mas... Praticamente isso Aí a gente vai tirar agora ela daqui Ó, vamos tirar ela aqui Muito bonita Uma mesinha tão bonitinha Ó, não tem nenhum botão ela Praticamente Aqui tem as especificações dela e tal Aqui tem a coisinha que tu pode encaixar a caneta Depois que quando tu tá trabalhando Saca? Então, a mesa é muito... Muito boa Geralmente elas vêm com um lado que tu configura Caso tu seja canhoto Ou se tu for destro, né? Canhoto ou destro Então... Tá aqui a mesinha Vamos deixar ela de ladinho aqui Aí, o que vem na caixinha? Aqui ela vem com o manualzinho dela Que... Eu não sabia, né? Mas o pessoal vem dizendo que elas não vêm mais com CD E realmente elas não vêm mais com CD Pelo que eu tô vendo aqui Elas vêm com esse... Esse manualzinho de instalação Ó E daí aqui deve ter todas as especificações Pra tu... Pra tu começar a mexer no bichinho, né? Mas geralmente os drivers conseguem baixar elas no... No site da Wacom Aí o que que vem mais? Vem aqui O cabo USB Que é pra tu conectar ela no teu... Consequentemente Na mesa digitalizadora Que a entrada fica aqui... Vamos ver? Acho que é na outra lateral Aí fica aqui nessa lateral A entradinha aqui dela Ó A entrada dela Conecta uma aqui E outra na USB E vem junto também aqui Um... Umas três ponteiras Três ponteirinhas ali Caso quebrem Ou acabe as tuas, né? De tanto tu esfregar E vem um anelzinho Que eu fui descobrir Que é pra tirar as ponteirinhas Esse coisinho de metal ali Que tu meio que faz assim E puxa a ponteirinha Quando ela estiver na finaleira Então É isso Outra coisa que nós temos aqui Que é por último na caixinha É Essa canetinha aqui Que mano Só não pegar ela Que eu já curti Porque ela tem aderência A outra que eu tenho É a minha da Wacom Vou pegar pra mostrar pra vocês Ela não tem Essa aqui parece que tem uma texturinha Então ela não desliza Na hora de tu pegar Pra desenhar Na mesa Curti pra caramba Ela tem dois botãozinhos Aqui ó Como vocês podem ver Dois botões Que dá pra tu configurar Ali nas tuas preferências Wacom A pontinha Tá suave Ela tem pressão Se tu aperta Tu consegue ver Que ela tem uma pressãozinha E É muito boa Ó Essa aqui é a minha Ela é lisa Velho Ela não tem nenhuma Ela é meio que uma borracha Não tem tanta aderência Essa daqui Que tá nessa mesinha Que Que foi comprada Da Wacom Com essa Que tá sendo sorteada Ela tem uma texturinha Então eu já curti ela Por esse fator E Outra coisa Não é porque é uma mesinha menor De um palmo aqui Que ela não tem um desempenho bom Eu tinha uma mesinha Que era metade Disso aqui Cara E eu trabalhei Acho que um Dois anos Com uma mesinha Até mais Eu acho Vai se duvidar Mais Mais Com certeza Uma mesinha Do mesmo tamanho Menor que essa Por muito tempo Era uma mesinha Da Genius Então O tamanho não quer dizer nada Tá ligado É uma mesinha Aparentemente Muito boa Já vi vários vídeos Dela Funcionando muito bem E é como eu digo Não é a ferramenta Que vai fazer De tu bom designer Não é a ferramenta Que faz o cara Um bom marceneiro Um bom Sei lá Um bom construtor É É o profissional em si Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Participar da promoção Corre lá pro Instagram Não esquece de Te inscrever aqui no canal Dá o like no vídeo Vai lá no Instagram Acha o post E participa mano Participa que tá valendo a full Sorteinho aí Dia 31 do 3 Não esquece de participar Vai tá lá no Instagram O sorteio vai ser ao vivo No Instagram E é nóis mano Agradeço a cada um Que tem acompanhado o canal aí Espero poder fazer Esse sorteio aí De mesas digitalizadoras Cada vez mais Então É nóis E Salam Aleikum Tchau 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 Tchau